Aú, é pacote ingrasejado Ora rasgando esse pregantinho Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato, me chave, que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora E o burro empacador, eu corto ele na esfora E a mulher namorada, eu passo o burro e mando embora O problema é o tal de pé que tem por aí Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita só quem quem queira e tem violeirinho e brulhão Pro prisioneiro inocente eu arranjo advogado E a sogra encrenqueira eu tô de laço dobrado E o violeiro em brulhão, com meus versos estão quebrados Bahia deu Rui Barbosa, Rio Grande, deu Getú Em Minas deu Juscelino, de São Paulo eu me orgulho Baiano não nasce burro, Gaúcha é o rei das coxilhas Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília No estado de Goiás o meu pagode está mandando O bazar do vagoneiro em Brasília é o soberano No repique da viola balancei no chão goiano Vou fazer minha retirada e despedidos vou lançando Adeus que eu já vou embora que Goiás está me chamando Encontrar humacht No Secuto de Goiás Hoje eu já vou embora que Goiás está me chamando